Olá pessoal, agora dessa vez vamos estar mostrando para vocês aí sobre essa produção de coco aqui. E por que que nós temos essa produção assim e que nós venhamos a cultivar ela para produzir dessa forma. E para você que está chegando agora no nosso canal, meu nome é Luciano Gilberto do canal Sítio Gil Sat. E você que não é inscrito também, inscreva-se, não perca tempo. E quando você inscrever, ative a notificação em todas. Aí no sininho aí tem três opções, você marca em todas, porque todas as notificações quando eu postar um novo vídeo, você vai ficar informado no seu smartphone ou no seu equipamento eletrônico que eu postei um novo vídeo. Então pessoal, a principal causa do coqueiro é quando ele racha o coqueiro. Porque quando ele racha, aí prova que o seu coqueiro está afetado com a praga chamada ácaro do coco. Esse ácaro vem rachando os cocos e isso não é bom para que você deixe ele tomar conta do seu pé de coco. Para você fazer o controle desse ácaro do coco, é bom que vocês cultivem aí uma coisa orgânica ou uma coisa química. O inseticida orgânico que eu aconselho a vocês a combater esse ácaro do coco é a cauda bordalesa. Você pode estar fazendo ela para combater essa praga terrível que vem rachando os seus cocos. Essa é orgânica. Mas se vocês querem uma coisa mais rápida, uma coisa que você venha a ter sucesso também, é a química. Você pode estar usando aí um inseticida chamado Vertimec. Vertimec BR. Esse Vertimec você encontra aí na casa do agropecuário. Se você não encontrar aí na próxima sua casa do agropecuário, você pode estar encontrando aí naquele site Mercado Livre. Você pode estar encontrando ele. Ele só não é barato, é cento e poucos reais o litro dele. Mas ele pode ser útil o ano todinho aí passando nos pés de coco. Porque você usa pouquinha coisa para pulverizar aí. Ele é feito para o ácaro aí no arroz, também no milho, no sorgo, no feijão. Mas ele combate também esse ácaro do coco que vem atacando aí os cocos aí na sua região. E você vai ter uma produção imensa dessa forma sim. Porque se você não combater esse ácaro do coco, jamais você vai ter uma produção como essa aqui que vocês estão vendo. E você não vai querer que o seu pé de coco fique aí afetado com essa praga terrível. Então é melhor que você combate essa praga terrível que é o ácaro do coco para que ela venha a produzir como esse aqui que vocês estão vendo. Que vocês vão ter satisfação aí e vocês vão ter um fruto sadio para que você venha a cultivar com bastante satisfação o seu pomar. Então é melhor que você cuide do seu pé de coco até que ele venha a não ter mais esse ácaro terrível que vem afetando aí os coqueiros. Olha aqui como é que vocês observam bem aqui os cachos como estão. Bastante saudáveis. Porque nós combatemos ele tanto com o vestimec. Passamos um pouquinho do vestimec. E também passamos aí a cauda bordalesa. Que ela é ótima para o coqueiro. E para você ter essa produção assim, para que ela não venha a falhar, você também tem que cuidar bem do seu pé de coco. Como? Regando bastante. Que uma das principais coisas que você tem que colocar no coqueiro é o que? A água. Então o pé de coco tem que ficar sempre úmido esse local. Você não pode deixar faltar água. Geralmente é 150 litros para cada pé por dia. Mas só que se você não querer fazer assim, você deixando úmido é o suficiente para você ter uma produção de coco como essa aqui que vocês estão vendo. A produção aqui é bastante. Porque nós fazemos aí tanto o controle do acro, que é a principal praga aí do coqueiro. Também fazemos aí a adubação correta. A adubação correta, aí na descrição do vídeo, vamos estar colocando aí essa adubação para você seguir corretamente. Vou deixar escrito aí na descrição do vídeo para que vocês venham a cultivar o seu coqueiro dessa forma aqui. Para que ele venha a produzir e não venha a atacar o seu coco com o acro e também a adubação para nutrir o seu pé de coco. Vou deixar aí na descrição do vídeo para você fazer essas orientações que vou deixar aí para vocês. Você seguindo certinho, não tem como o coqueiro ficar ruim. Ele vai sempre produzir dessa forma aqui. Que a produção de coco está imensa. Olha para vocês verem aí que maravilha de pé de coco. Eu vou estar mostrando para vocês aí um pé de coco que está afetado com o acro. Para vocês verem aí a diferença da qualidade do coco com esse aqui que está combatido. Esse acro que não tem acro nenhum aqui nesse local. Dá para vocês observar bem que está um coco sadio. Não está nenhum afetado. Ele não vem a destruir o tecido do coco. Todos eles estão bem sadios mesmo, olha. Está bem cuidado. Não tem nada de acro aqui nesses cocos. Todos estão sadios. Agora vamos estar mostrando um aqui que a gente deixou reservado. Que nós já estamos cuidando dele para que ele venha ficar sadio como esse aqui. Logo de cara já temos esse aqui. Esse aqui está afetado com o acro do coco. Olha só. Ele vem rachando aí o coco e amarelando ele todinho. Esse fruto aqui já não serve para nada. Olha outro aqui também afetado com o acro. Esses manchas que você vê aqui na lateral e isso aqui que ele vem afetando, rachando. Ele primeiro, ele come primeiro o tecido. Quando ele está novinho, quando ele está dessa forma assim, na floração, ele vem a penetrar na floração e come o tecido. Aí quando ele está nessa posição assim, ele já está afetado. E aí quando ele vai crescendo, pequenininho como esse aqui, ele já começa a cair do cacho e também não vem a se desenvolver. Porque ele vem afetando aí a produção de coco. É o acro do coco que faz esse tipo de destruição aqui nos cachos do coco. Olha esses aqui. Esses aqui estão todos afetados com o acro. Olha para vocês verem aí como é que eles estão. Alguns ali já até secou. Está tudo afetado. Então quando ele está miudinho, ele já afeta. Olha esse aqui também. Já secou antes de começar a desenvolver. Então você não pode deixar o acro tomar conta do seu coqueiro. Você tem que eliminar ele antes que ele faça isso. Olha esse aqui também. Todo rachado. Porque o acro tomou conta desse pé de coco. Nós temos que cuidar dele. Aí vamos estar limpando todinho esse pé de coco. Para fazer esse controle, nós temos que eliminar todas essas folhas que estão aqui, esses galhos. Vão ter que eliminar tudo, retirando, deixando só a copa. Em média aí de seis folhas só para cima. Aqui para baixo nós vamos ter que retirar tudo. Retirar os coco, limpar todinho para depois pulverizar. Porque se tiver dessa forma aqui, o acro pode estar aí para dentro. E aí você não consegue eliminar eles. Então você tem que fazer a limpeza primeiro no pé de coco para que você venha a fazer esse controle desse pé de coco. Então vocês tem que fazer o procedimento de limpeza antes de pulverizar. Porque senão não vai adiantar de nada vocês passar aí o inseticida nesse pé de coco. Essa aí é a dica que eu queria deixar para vocês. Que vocês tem que combater essa terrível praga que vem aí atacando todos os pés de coco aqui na região. Então vocês que tiver com esse mesmo problema, eu aconselho que vocês elimine ele tanto com o vestimec, tanto também com a casa da bortaleza. Que é ótimo para estar eliminando essa terrível praga que é o acro do coco. Então vocês tem que fazer isso.